Meus torcedores brasileiros preferidos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Peço para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, comentar e compartilhar. Caso queira ajudar o canal, tem um pix aí na tela ou também na descrição do vídeo. Ou se preferir, tem um valeu demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão, o qual você clica e tem várias opções para você ajudar o canal. E eu deixo a foto do lado aí para você identificar melhor. E desde já agradeço a todos que têm ajudado o canal, seja vendo os vídeos, dando like, comentando, compartilhando, mandando pix, mandando um valeu demais. Muito obrigado aí de coração. Valeu. Então, rapaziada, não tem como falar de futebol agora sem falar em Copa do Mundo, né? Começou a Copa do Mundo neste domingão e críticas já aí está aparecendo de monte. Até porque, pelo fato de ser num país árabe, de cultura muito diferente da nossa, né? É uma coisa que às vezes chocam a gente aqui, quem não está acostumado com o que eles fazem lá. É complicado, cara. Uma das coisas que estão criticando demais foi que a Copa do Mundo foi como uma propaganda enganosa para os turistas, né, cara? Pelo fato de não poder tomar cerveja em volta dos estados. Dois dias antes, com toda a logística lá já pronta, que a Budweiser parece que estava patrocinando, já tinha levado um monte de estoque de cerveja lá. E os caras proibiram, velho, na última hora, desafiando a FIFA, né? Eu fiquei até imaginando, cara, aqueles shakes lá. Os caras falaram assim, ó, não vai ter cerveja. A FIFA, ah, então, ou não vai ter cerveja ou então não vai ter evento. Aí o cara vai fazer o quê, velho? Vai ter que corroborar com os caras. Está na terra dos caras, né? Então foi uma escolha muito mal feita, realmente, neste país. Porque, cara, não tem nada a ver com futebol, né? Eles não têm nem tradição no futebol. É a minha opinião, tá? Nada contra a cultura dos caras, né? Se bem que tem umas coisas que chocam, realmente, né? Tipo assim, pode até não beber, mas, cara, já se fez uma Copa do Mundo e vai atrair turistas do mundo inteiro, por que que ali em volta, entre os turistas ali, pode tomar? Se o seu cidadão puder tomar, pode fazer o quê, cara? Sei lá, cara, coisa de lei, né? Cada país tem a sua lei e, assim, tanto a gente tem que respeitar quanto eles também nos respeitarem também. Aí é que dá coisa, né? Tudo tem que ser conversado. Se foi conversado que antes, que poderia ter lá no momento, não poderia mudar, assim, né, cara? Foi uma sacanagem, realmente. Muita gente, né, se sentiu enganada aí. Mas fazer o quê, né? Acontece, né? E aí o jogo de estreia, né, cara? Muita gente criticou, né? Os analistas, cara, Equador e Catar, né? 2x0 pro Equador. Aí o, tipo, o Juca Kifuri mesmo falou que o que vimos não foi um jogo. Os caras arrebentando. Não foi exatamente um jogo. Ele criticou a qualidade da abertura do Mundial e responsabilizou a FIFA, né? Aquilo que não teve, que teve, não foi exatamente o jogo. A gente não tinha muita ilusão quanto ao Catar, mas vinha de resultados parelho. empatado com o Chile 2x2. Não esperava que seria uma apresentação tão abaixo da crítica. O que revela que a FIFA não está preocupada com o futebol. Isso desvende o futebol. É grana, né, mano? A FIFA tem grana. Com certeza ganhou muita grana pra fazer essa Copa lá, né? O Trajano comparou o Catar, a seleção do Catar, ao bom sucesso, segundo a divisão do Rio, velho. Ele meteu o cacete, né, cara? Criticou muita qualidade, né? Eu não sabia que o bom sucesso iria disputar a Copa do Mundo. Rapaz, velho. Coisa de louco. E assim, aí falaram do gol, do gol anulado, do VAR. O FIFA implantou umas coisas diferentes no VAR lá. E aí, cara, assim, muitas críticas, né? Pra você ter uma ideia. A questão de cultural, né? A Inglaterra falou que ia colocar aquele, aquela braçadeira do capitão com símbolo é o arco-íris, né? O LGBT. E foi a FIFA proibiu, cara. Porque ia dar pau. Ia dar rolo. Era perigoso ele ser bem preso dentro do campo. Essa que é a verdade, né, cara? O Harry Kane, né? Capitão da Inglaterra, ia usar a braçadeira One Love, né? Um Amor. Que tem as cores do arco-íris em apoio à causa LGBTQIA na Copa do Catar. O jogador e técnico inglês, Garrett Saltgate, o nome do cara, afirmou em entrevista coletiva que pretendia usar o item, mas aguardava um retorno da entidade, né? Outros capitões, outros oito capitões de seleções participantes da Copa também participaram na ação, mas a FIFA cortou, né, cara? A Inglaterra já tinha feito a primeira ação ao chegar no Catar com um avião chamado Rainbow, né? Que é arco-íris em português, né, cara? E levava o símbolo na pintura. No Catar, a prática homossexual é considerada infração à lei e as penas variam entre prisão até morte, velho, em algumas regiões. Por conta disso, a comunidade LGBT não poderá demonstrar gestos de afeto no país ou usar a bandeira de movimento do país, cara. É, o negócio é sério lá. É muito questão cultural, muito... É choca, né, cara? Condenar um cara à morte, velho. Complicado, né? E aí, as mulheres do Catar estão tendo a chance de ir pela primeira vez no estádio agora na Copa porque teve aquele acordo com a FIFA, né? Mas o fato é o seguinte, elas estão deslumbradas com tudo, né? O fato é que tem uma previsão aí se o Catar não passar, que não vai passar, né? Vamos passar para a próxima fase. Dizem que vão ter muito mais restrições ainda que a coisa vai ficar mais complicada lá, cara. Este é o medo da galera. Acho que eles vão segurar muito mais as restrições e não sabem como é que vai ser a segurança das pessoas. Eu vi que teve até repórter sendo hostilizado lá porque estavam fazendo reportagem e filmando. Então, eu não sei, cara. Para mim foi um erro grotesco da FIFA. o próprio Joseph Blatter, né? Que quando era presidente da FIFA na época, ele é um cara que gosta de uma grana também, né? Todo mundo sabe disso. Ele mesmo já disse que foi um erro essa Copa do Mundo, né? Mas, né? O lado bom, né? Copa do Mundo, já que está tendo a Copa do Mundo, nós vamos torcer para o Brasil, né? E tem a estreia dos jogadores do Flamengo. O Flamengo tem quatro jogadores convocados para a Copa, né? Quatro. Vamos lá. Pedro Everton Ribeiro, pela seleção brasileira. Arrascaeta e Guilherme Varelo, pelo Uruguai. Assim, quando vai estrear? Dia 24 de novembro, o Brasil estreia contra a Sérvia, às 16 horas, no horário aqui de Brasília, e vai ter o Pedro e o Everton Ribeiro na seleção. A gente não sabe ainda se vão ser titular ou não, né? E o Uruguai na quinta-feira também. Só que vai ser 10 horas da manhã, do dia 24, Uruguai e Coreia do Sul, né? Aí vai ter lá o Arrascaeta e o Varela, né, cara? Ai, ai. E aí tem as crias, né? Vinícius Júnior, que atualmente defende o Real Madrid da Espanha e é cria do Flamengo, está na seleção, assim como o Lucas Paquetá, que também está na seleção do West Ham da Inglaterra, né? está lá. Então foi a torcida do Flamengo, eu já percebi, assim, eles cedem esses jogadores que foram ídolos, que são cria, a vida inteira, né? Os caras se abraçam, os caras como se fossem do Flamengo até hoje, né? Estão lá em outros times na Europa, mas um sabe que uma hora ou outra essa molecada volta e vai acabar a carreira no Flamengo, né? Então é muito legal isso, né? Então a galera acompanha muito, Vinícius Júnior, Paquetá, além de outros aí que foram embora e a galera fica monitorando e vendo como é que está a carreira do cara e tudo tudo é interessante para essa torcida que é gigante, né? Tá? E aí, falando em contratação, tá? Do Flamengo, né? Mudando, saindo do tema Copa do Mundo, vendo para o mercado da bola, o Flamengo vai tentar, diz que está tentando, segundo o portal TNT Esportes, tá? É a contratação do Gilberto, Gilberto é um lateral direito, né, cara? O Flamengo se prepara para a saída do Rodinei e monitora o mercado em busca de laterais para a equipe. Um dos possíveis reforços é Gilberto do Benfica. Eu acho que eu já até comentei em algum vídeo aqui porque parece que o Vasco, alguém está querendo dar um chapéu aí, né? O Vasco queria dar o chapéu no Flamengo, né? Não sei se vai conseguir, mas ia tentar. O lateral vem chamando a atenção de alguns clubes brasileiros, entre eles o Vasco da Gama, que entrou na mira do Flamengo, segundo informa o jornal português A Bola. 29 anos, Gilberto tem contrato com o Benfica até meio de 2025, mas o clube português não deve dificultar a eventual saída do jogador que não é considerado peça fundamental ao clube. Então, teoricamente, é um jogador que está à venda. Esse aqui é o fato. E vamos ver se vai ir para o Flamengo ou ir para o Vasco, tá? E o Ayrton Lucas, segundo o portal Coluna do Flá, que é coluna mídia flamenguista aqui, que está perto de concluir a primeira compra da temporada 23, que é o Ayrton Lucas. O lateral tem vínculo com o Flamengo até dezembro deste ano, final de dezembro, porque está emprestado pelo Spartak em Moscou. O Flamengo enviou a proposta de 6,5 milhões de euros e parece que o time russo aceitou a proposta. Falta algum detalhe e logo vai ser anunciado o Ayrton Lucas como primeira compra do Flamengo. Não, primeiro reforço porque já está no Flamengo, né? Então, assim, anunciar a compra definitiva, né? Que tinha uma multa lá, uma multa não, uma cláusula que o Flamengo teria que pagar 9 milhões, o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, 6,5, né? E os caras, caro de boa, então vamos aguardar aí só o anúncio, né? Porque, além da vontade do jogador, outro fator decisivo no período foi o agente do atleta Carlos Leite. Ele foi insistente com a diretoria do Spartak e primeiramente teria o interesse de negociar a Ayrton Lucas só por 9 milhões, né? Inclusive, este era o valor imposto como obrigação de compra caso batesse algumas metas durante o empréstimo. Como não for alcançada, o Flamengo teve a opção de negociar. Então, ele fez 41 a partir do Flamengo, dois gols, seis assistências. O momento mais marcante aconteceu na final da Libertadores quando substituiu o Felipe Luiz ainda no começo da partícula e o Felipe Luiz machucou, né? Aí ele entrou bem no duelo e conseguiu provocar a expulsão do zagueiro do Atlético Paranaense Pedro Henrique facilitando aí o caminho para o Flamengo chegar ao tricampeonato. Então, vamos esperar aí o fim dessa novela da Ayrton Lucas além de outras que tem por aí, né? E mudando aí de time falando do Corinthians o Corinthians anunciou o seu treinador e aí eu estou achando muito estranho, velho. Muito esquisito essa história. Muito esquisito. Fernando Lázaro como novo técnico do Corinthians. Quem que é esse cara? Esse cara diz que trabalhava já no Corinthians e estava como um olheiro do Tite na Copa do Mundo. Olha só, Tite vai sair, né? Tite vai sair da seleção após a Copa. E já vem esse Fernando Lázaro que ele é filho do Zé Maria um ídolo corintiano que era lateral direito se eu não me engano. E é muito estranho porque ele estava na equipe do Tite lá na Copa e aí liberado para vir treinar o Corinthians. Eu não sei não se o Tite não vem para o Corinthians. Esse moleque eles anunciaram ele aqui como novo treinador feito pelas redes sociais do clube e será apresentado oficialmente na coletiva de imprensa no próximo dia 14 quando voltar o retorno dos elencos, né? Aí digo eu não sei, cara eu acho estranho, né? Lázaro passou a última semana com a seleção brasileira em Turim na Itália onde os convocados fizeram um período de treinos antes de viajar ao Catar. Ele serviria a seleção como observador técnico de olho nos possíveis adversários do Brasil mas deixou a delegação antes da foto oficial tirada com quem de fato foi a Copa do Mundo na seleção o analista já tinha ido a Copa de 2018 e ele Copa América em 2019 tem 41 anos filho do ex-lateral Zé Maria um dos maiores ídolos do Corinthians ele passou quase a metade da sua vida no clube no Corinthians com uma passagem de 99 em 2016 no departamento de informática e o retorno em janeiro do ano passado sua função era de analista de desempenho mas ele chegou a assumir o time de forma interina durante o Paulistão entre a demissão do Silvinha e a chegada do Vitor Pereira ao todo o Fernando Lázaro já comandou o Corinthians em 7 partidas com 6 vitórias e 1 empate no currículo ele surge como novidade após o clube ter conversado com o português Bruno Laje e monitorado o argentino Gojvoda do Fortaleza eu acho que quem vai ser técnico do Corinthians vai ser o Tite posso estar errado porque está muito estranho essa história o cara não tem quase pouca experiência do Corinthians trabalhou mais está muito estranho nós selecionamos o Tite volta eu acho que volta para ver como é que está para dar um relatório para o Tite não sei não aí tem vamos aguardar na minha opinião eu estou achando que vai vir o Tite para o técnico do Corinthians e você o que você acha beleza até mais